Estamos ali no Idago, não é bem pertinho não, mas nós vamos lá. E está cuidando aqui das tuas coisas mesmo, né? É. Comprou sua propriedade, está criando porco aqui, cria mais o que ali para cima? Dá porco por enquanto mesmo. Ah, certo. E um terreno maravilhoso, mas o sítio lá de manga está no teu terreno? Tá. E aí cavou um açude, vamos mostrar ali que não teve sócio, o açude já secou. Foi poucas horas, viu? Ah, certo, é questão de profundidade. E aí logo para ali, lá para o final, tem o maior açude aqui do município de Esperantina, que a gente chama açude Vila Pilões, não sei se tem outro nome. Parece que é um dos maiores, um dos mais antigos do município. Tem toda uma história aí. Depois eu vou investigar a história. Mas aí vai criar gado também aqui dentro? Após a onda financeira ajudar para comprar, agora eu desplantei os cacos e eu arrendei. Ah, certo. Nem toda vez que você vê esses campos aqui, gente, às vezes não é o dono que vai criar o gado. É porque tem aquele projeto de cultivar toda a pastagem para vender. Aí como é que é? A pessoa está com 10 cabeças de gado, bota aqui dentro, aí você cobra um valor aí. É. Entendi. Mas a criação de pólo está dando certo aqui? Está dando. E por que não criar cabra aqui dentro também? Tem alguns aqui, só que está solto ainda. Sei. Bora até ali o açude? Aí fez essa divisa para o açude ficar separado do terreno. Como é que foi? É, aqui foi feita uma roça primeira, eu cerquei. Ah, entendi. Aí foi feita segunda, foi cercado em roça. Agora é uma pena, porque aqui é uma região tão boa de água e o açude já secou. Secou. Segundo o cabo cavou ele, ele fica o raso. Ele está só arrumando a terra e não... Sei. Na verdade, a maioria dos colegas que fazem o serviço, eles fazem isso mesmo. Você vai ver que no final a parede está alta, não porque cavou muito, mas porque empurrou muito, entendeu? É, eu já vi isso daí em alguma região. O que é? Olha, assim, juro que o açude está fundo. Olha a parede. Ela tem bastante porco, né? Tem um aqui, tem dois ali. Parece que estão comendo as batatas aqui. Foi que ela não presta parecendo, não. Prantei tarde. Ah, não. Era boa, mas eu tirei um bocado de batata aí. Ah, ainda produziu ainda. Eu livrei para o gado e os porco para comer. Olha aí, gente. Porco comendo batata. A carne deve ser mais gostosa ainda, viu? Aí tem quanto tempo que não viajou mais? Tem. Tem mais ou menos um ano agora. No entanto, que essa casa, essa propriedade aqui externa, você comprou justamente nessas viagens que vai para Mato Grosso. Foi. Trabalhando por aqui mesmo é meio difícil conseguir. Ah, moço, é de raga demais. Não faz nada muito. Ah, mas não tem nenhuma gota d'água. Impressionante. Você dá conta de pular cerca ainda? Sim, com certeza. Você está me achando já um idoso, calejado. É o Christian. Sempre gostou de trabalhar, gostou de lutar. Está com uns projetos, uns planos maravilhosos aqui. E uma hora... O lugar da gente é bom demais. O negócio de viagem para fora é ruim. Eu acho muito demais. O trabalho é quando o negócio empenha, tem o carro... Não sei, mas por enquanto está pensando em viajar, não, né? Não, por enquanto não. Ele já está começando aqui a deixar aí cair no mundo e não tem que ajeitar. É, porque aqui é o começo e um grande projeto, viu? Ficar só para me ajeitar não dá conta não. Bem localizado, perto da estrada, tem luz, tem água lá? Ah, eu não lhe mostrei o poço que eu estou usando lá que eu carrei a mão. Cavou a mão? Por isso que estamos aqui, mostrar aqui as novidades aqui. Mas poço, o Cacimbão, né? Bem na perda daquela área, mãe, por cima, assim. Minha água é boa. Minha água é uma metro e trinta, mais ou menos. Dá saluba para vir. Ou seja, com metro e trinta deu água e a água é saluba. Saluba. E para beber, pega de onde? Pega na caixa, na cisterna, lá na vila. Ah, certo. É. A parte que ficou mais fundo é com essa daqui, já secou. O que afundou foi só eu, aqui foi só juntando terra aí. Sim, é. Aqui... A criança financeira dela, voltava umas horas afundando aqui aí, pronto. Você fala financeira, é justamente o bolso, né? Financeira é a condição. Aqui é mais o quê? Umas três horas de trator, né? Três horas para cima. É, aqui é só para carro agora. É. Puxa vida, nunca pensei. Porque eu passava aqui no inverno e... Achava tão... E muito bonito. E esse ano, 2024, a água está evaporando mais rápido, viu? Só veio açude por aí, quase seco. Vamos fazer aqui um passeio maravilhoso, que é conhecer ali as nascentes, dessa região aqui. Lá daquele outro lado, lá, é o nosso amigo Cláudio, que é o vizinho aqui do Christian. Vizinho aqui da propriedade. Secou aqui. Secou, ele tem aqui, se levou só ajo na terra. Sei, sei. Esse ano, se meter a máquina só afundando aqui aí, faz água. Tem quantos anos, Christian? Esse ano eu fiz 30. Tá 30, três décadas. Ficando rei já, viu? Não, você está ficando vivido. E aqui iniciou uma horta. Pô, eu comecei uns canteirinhos aí, eu mudei lá para casa. Ah, mais perto de casa, tá certo. A gente ainda falta levar ainda, só. A madeira aqui é para fazer carvão? Era. Não era melhor o forno, não? E quem é aqueles fornos que ficam dentro da tua casa ali? Ali? É. Ali é do inverno. Ah, certo. Aí, por enquanto, você é a tua esposa, você não tem filho não, né? Não, não. Ah, já tem uma filha. Certo. Aí, hoje você vive de quê? Essa mesa que dá roça, sua fonte de renda? Eu só dá roça e trabalha na diária aí, por aí. Quanto é que está a diária por aí? Quando acha, né? Que às vezes não tem todo dia, né? Faz na roça, assim, na edição, se eu reparento, eu compro. Até meio-dia, né? Por isso que, às vezes, os jovens, os donos de casa, realmente têm que viajar. Porque até você juntar 400 reais para empregar num projeto, é muitos dias trabalhado. Dez dias, dez diárias. Se for construir com o dinheiro daqui, demora alguns anos. É difícil. Aqui, sempre que o negócio tem esse terreno aqui, foi que eu não espero, eu comprei dinheiro. Sei, sei. Aí nós trabalhamos lá na favela, nós moramos a roupa lá, nós temos um gadinho. Eu sei, eu rendi o gadinho aqui assim, eu vou feio aqui. Sei. Olha, rapaz, isso aqui é um pé de laranja. Aí secou o verão, pronto. Negócio que o bicho comeu e vai morrer, porque... Eu perguntei esse pé de banana aí também, mas agora é seco demais agora no verão. Tem que aguar. Que barulho é esses dois animais, né? De quem é o gado? Gado é de cifato. Ah, certo. Queira outra caeira? É. Eu já enfei mais não aqui no verão, agora é perigoso. Sei. É perigoso o quê? Ovo no mar. Ah, sim, sim. Dentro da floresta aqui tem... Olha só. Mas é pra passar o... Ah, certo. Teu projeto era pra cá. Sua ideia. Olha só, Gigi, é bastante gado aqui dentro, ó. Lembrando, gente, que não é dele. Ele alugou pro... O amigo alugou... É, arrendou, né? Enquanto tiver paz, tá valendo. É. Nossa, mas aqui também é muito legal. Olha só, tudo preservado aqui. Que é um antigo sítio aqui, né? Rapaz, aqui é maravilha demais. Mas nunca desmate isso daqui. Não, me derrubeu não. Porque depois, quando tiver mais idoso, talvez tu vai queira descansar aqui. Tem que fazer outro carrozinho pra cá, rapaz. O que eu fiz no tempo da luz pra tudo, que era pra ganhar energia, eu não rei mais. Não deu certo. Esse dia assim da luz pra tudo, tinha feito a casa de carro. Sei. É pra facilitar, tem que fazer na beira da estrada. Aí, agora deu certo. Angélica, cedro... É um sítio bem antigo. Mas tu sabe que família pertenceu aqui, não, né? Ah, aqui é uma senhora de terraninho de roda que morou por aqui, ó. Ela é... Ela é a rua da minha mulher, que mora na rua. Ah, sim. Ela era uma mulher de ver. Pelo pé de caju aqui já tem quase 100 anos, viu? Você tem aqui. A nascente veio aqui, ó. A nascente veio lá em cima. Ele veio pra lá, o lincente, pra gente tirar os morões. Ah, sim. Mas a nascente tá no teu terreno, não é isso? Ah, então você tem a maior riqueza do mundo. Aqui é só a financeira mesmo, tá? É só a financeira pra terminar de rentar. Pra tá um tapa aqui no projeto e viver daqui, viu? Tá mais trabalho de rar, lá vem da fé. Qualquer propriedade que você venha comprar aqui, ter uma nascente que tem água fácil, é maravilha. É uma pena que fica longe de casa, mas tá valendo. Não, e além disso, também preservar. Não, e além disso, também preservar. Sei. Perfeito. E... Não cair também preservar, pra não pisar muito ao redor. Escuta aqui, mas aí ela não seca durante o verão. Não, essa aqui não. Você tem uma coisa que os seres humanos tem que fazer, é preservar as nascentes. Porque quando as nascentes acabar, acabou a vida. Nem toda a região preserva as nascentes. Quer dizer que é fundo aqui. É fundo. Não, só o fato de saber que ela não seca, já é tudo. Quem sabe futuramente, pode até limpar ela e... Aqui no verão, dependendo daquilo, eu vou arrumar um menino na raiva de Paleta. E aí que a gente... Só pra sentir água no pão, sei lá. Sim, sim, sim. E quem sabe um dia levar água daqui lá, pras irrigações lá. Aqui na tua roça? É. Aqui é do Moçobo, esse pedaço aqui. Aí o gado vai comer tudo isso aqui. Vamos, vamos, vamos. Então, uma das suas maiores dificuldades hoje seria a água ali, que não tem água doce pra beber? Não, pra beber eu vou buscar nas fissões que tem na sua vida. Interessante, a tua irmã... Tu tem mais duas irmãs, né? Mais uma e uma irmã. Eles estão mais pra cidade, já tu ficou mais voltado pra roça mesmo, né? É, velho do, mas a cidade não é boa, não. É, eu soube que eu gosto mais dessa vida aqui. A cidade também é bem livreirinha. Se eu morar num cerco lá, eu sei o que é o jeito, mas não. Se eu não for, não vou, não. Aqui seria o antigo estrada aqui, será? Antigamente era o caminho que eu fiz pra tomar a rede moral pra cá. Isso é o que eu fiz de casa, não sei. Aí apareceu a rila ali, eu tenho que saltar aí. Não me lembro quando tinha casa pra cá, não. Mais uma cerca pra pular? Aham, não dá pra dar conta aí? Bora lá. Fora, fora, fora. Fora, fora, fora. Fora. Não, não vai conseguir não, melhor... Será? Eita! Será que ela passa por conta agora? Quando você pega o anel, você vai além pra dar nada. Ah, não tem costume de... É, é, é. É. É aquela raça que eu esqueci o nome. Isso aí é bigo. Como não? Bigo. Raça bigo. É. Aí é próprio pra cá, a raça. Ah, assim. Ela vai conseguir passar lá. Ela vai conseguir passar lá. Oi. Ela tem até a mãe, né? Pois é. Porque eu pensei que ela pudesse passar ali. Sim. Segui a estrada. Aí são quantos hectares aqui? Mais um. Eita, bastante terras. Bastante terra. Caro só na hora de comprar. Depois você vai ver que... Foi o melhor investimento. Porque daqui a 10 anos, tu não vende pelo mesmo preço que tu comprou. É, não renda de jeito nenhum. Ou até de jeito nenhum. Pronto. Não conseguiu. Exatamente. Exatamente. Pra quem gosta da roça, é ter um espaço aqui nesse daqui. É, tu sabe, aqui dá um caminho muito aferriado. E aqui é em cima de outra montanha aqui. É, já, já vou lá. Subimos, agora vamos descer. Qualquer coisinha que ela sente, ela... Vai atrás, né? É o instinto, meu amigo. Pés do lado. Lembrando que aqui tem onça, não tem? É só uma de quinta. As partes aqui são de passagem. Sei. Pra quitar, meu bem, fica muito. Que era bom que tu tivesse condição depois de fazer um criatório de abelha. Perto, será? Sente aqui. Ah, moça, aqui dá certo. Bem reservado, bem tranquilo. Água perto. Eu tenho um criatório de abelha. Negócio que tá precisando da manutenção. A gente passa de três meses sem ir lá, não dá certo. É melhor você ter dez que você possa dar manutenção do que você ter vinte e você não poder ir lá. Não adianta, né? No meio de melhorar, só vai piorar o negócio. É vinte hectares de terra. É muita terra. Suficiente pra todos os projetos que você possa pensar na vida. Tem prova que tem a financeira boa. O lugar é aqui, né? Mas sempre é assim. Quem tem a financeira, como tu fala, às vezes ele não tem esse olhar de invertir assim. É sempre ao contrário. O queijo é uma mata preparada pra roça, já? Não me faz derrubar aqui, não. Pra preservar, né? Vou deixar uma área grande aqui pra não mexer, não. É, quanto menos você mexer aqui, melhor pra nascente aqui. Fazer ali uma resta, um pedacinho. Não mexer aqui, não. Derrubar aqui pra acertar, né? Ah, com certeza. Nossa, é um baixão bem grande aqui. Era mais uma nascente que eu não conhecia, porque eu já gravei quase toda, já. Na verdade, não é um terreno, é um paraíso daqui. É um lugar desse, com água dentro desse jeito, e não tem que ter vantagem. Rapaz! Para uma pessoa que nem você, jovem, que tem toda a disposição pra trabalhar, o lugar é aqui. Olha aí. Então, aqui é jorrando 24 horas. Vai escorrendo direto, sim. Pois é, mas onde é que tá a nascente? Eu não pera aqui do barranco lá mesmo. Ah, pra lá, gente, ó. Ali é só o lago dela, que tá ali. Ah, entendi. Ela joga um pouco pra cá, mas o natural é escorrer lá pro fundo da tua casa. É. Ela mina ali, não pera aqui do barranco. Aqui é um sítio muito antigo. Alguém morou aqui por perto, e talvez ali pra cima. Quem? O pessoal morava aqui por perto, antigamente. É, aqui, como diz as pessoas, é o lugar da onça beber água, viu? Já pensou, cara, uma criação de abelha aqui. Vou botar tantas cerdas de abelha aí perto e pronto. Todo cercado, né? Tá na área. Essa área que tá no aberto. Aqui ainda tá no aberto. Esse ano que eu quero cercar aqui por cima. Ah, certo. Ela cerca o ano que já. Pronto, que aí preserva melhor, porque quando o animal começa a pisar, 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 a nascente também desaparece, viu? É, ainda tá no aberto aqui. Esse verão eu quero cercar, tá? Entendi. Muito bonito aqui. Olha aí. Você sabe que tem gente que vem por aí só de criar abelha, viu? Se você tiver um, como é que chama, um apiado de 12 caixas, aqui é o lugar perfeito. Porque às vezes a dificuldade de você montar um apiado é a questão de água, que é muito longe. É, do lugar, tem que ser frio na sombra. É. Nessa beirada aqui, ó. Aí não é perto de casa, não tem problema. Não, aqui é o lugar, aqui é o lugar. Vai deixar a financeira melhorar, né? É, vai deixar a financeira melhorar. Depois vamos voltar? Bora. Um lugar maravilhoso aqui. E se tiver pensando em fazer alguns açudes pra cá futuramente, tem um espaço até em casa, viu? Aí é que dá bom. Só não pode mexer aqui pra cima. Não, mas na setinha não dá certo. É. É natural de aqui, mas se mexer com a rala, não empresta não. Desse jeito mesmo. É um paraíso aqui. Muito bom mesmo. Aí se eu não me acercar o dele ali, eu pego a parte do meu aí. Pronto. Vocês vão voltar? Bora. Pronto, já estamos de volta aqui. O gado estava lá em cima, agora eles vieram pra cá. É um açude cheio de gado aqui, ó. Tudo bem? Como é que vai? Ah, sim, vocês querem aparecer. Depois, só um instante. É, fica aí que tá certo. Ei, aquele de lá. Era pra fazer uma foto, todo mundo junto aí, não quiseram. Eita. Estão impressionados com a gente aqui, viu? Eles conhecem os donos, claro. Não é o dono não, mas é você que ele te vê mais no dia a dia, né? Ah, tudo bom, né? Vamos mostrar agora o poço que o Christian cavou. É a pena que a água deu salobra. Mas serve pra quê? Pra aguar as plantas, né? Fazer barreiro pros porcos. É o ônibus colar passando, deixando uma poeira. Nossa, a água tá logo aqui. Um metro e meio, né? Mais ou menos. O cavador na mão, né? Foi na larronca pesada. Puxa aqui um balde aqui pra ver. Sal puro. É meio salobra. Nem café, não presta pra fazer não, que fica salobra. Olha lá o... Olha uma boiinha dele. Ah, ele tem uma boiinha bem forte, hein? Olha aí que você vê o jeitinho. É, não vai não. Parece que nosso organismo não aceita, viu? Pois é isso aí, nosso amigo Christian. Parabéns, viu? Nossa, aqui você vai... É com a paciência, com o tempo. E rogaria em todo o tempo. Pra transformar aqui nesse lugar, um lugar que seja a sua fonte de renda. Sem prestar mais viajar. Já viajou muito. Foi da onde conseguiu comprar terreno, construir a casa, enfim. E a partir de agora é projetar, trabalhar pra ver se consegue se manter por aqui. Que às vezes não é fácil, porque... Às vezes a gente quer acelerar o sonho, né? É, não dá certo não, né? Mas é isso. Obrigado, obrigado. E dizer que em breve, em breve mais vídeo, mais vídeo. O... O... O...